Oi, boa noite, Bixiga 70, senhoras e senhores. A gente está muito feliz de estar retomando os shows, o encontro, rever as pessoas ainda daquele jeito, meio tentando entender o que está acontecendo. Esse é o show que a gente construiu, montou durante a pandemia. Foi um momento de necessária introspecção e reflexão. Então a gente juntou algumas músicas do nosso repertório que são um pouco mais reflexivas, um pouco mais introspectivas e psicodélicas. Enfim, a gente espera que vocês gostem, que vocês curtam. É um pouco diferente do que a gente está um pouco acostumado de fazer. E a gente está muito feliz de dividir esse momento aqui com vocês, certo? Bom show para todo mundo. Bom show para todos. Bom show para todos. Se inscreva. 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 Se inscreva.